E aí, beleza pessoal? Aqui é o Leonardo do Portal Gamer.br e hoje a gente tem a continuação aqui do detonado Batman Arkham Asylum. Então vamos lá pessoal, eu vou tentar ser bem breve nessa parte. Nós temos dois caras ali, sendo que um está armado. Então eu vou tentar ir na maciota, se eu não conseguir. E aí, tu não vai pegar a arma. Já vou apagar esse aqui. E toma o magrão aqui. Correndo pra cima dele. Já pra... Olha aqui o magrão. Toma. Ah, o louco ficou... Toma, Anaclata. Ficou em cima da arma. Depois deram muito tiro aqui, velho. Tiro de 12. Dá pra ver aqui no chão aqui, ó. Viu? Vamos ver então. Opa, está errado. Pra onde nós vamos. Aqui estamos seguindo os vestígios. O que tem pra cá? Aqui acho que tem alguma coisa, deixa eu ver. Não tem nada. Aqui tem umas coisinhas pra gente ganhar os pontinhos. Vai pra cá. Mas eu vou dar uma olhada aqui. Eu acho que eu já vim pra cá, tranquilo. Já peguei o charade. Tem um grilo aqui em casa. Ah, aqui ó. Tem que pegar. Vou olhar outro banheiro aqui. Como eu disse, se der, pessoal... Não tem mais nada aqui. Eu vou tentar mostrar todos os charades que eu não peguei. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Apesar de o Batman ser um jogo bem... Comprido, né? Pelo menos eu não sei se esse aqui é. Opa. Não, não, não. Deixa eu pegar esse carinha aqui. Beleza, vamos lá. Scanei o Batman aí. Quanta gente. Ah não, tem que usar ainda. Já estão todos presos aqui. Vamos seguir aqui. Continuar seguindo os rastros. E aí, eu queria saber de vocês. O que vocês estão achando do detonado? Eu sei que... Aqui tem coisa charada. Deixa eu usar aqui. O gel explosivo. Ih, usei demais. Vou do meio. Aqui tem um esquema que eu não sei o que é pra fazer. Mas acho que tem que ter a ver com uma coisa com... Esquema lá de longo alcance. Os temas de segurança. Vou botar aqui o 1. Deixar, né? E aí, o que vocês estão achando aí do detonado? Será que está grande demais? Os gameplays que eu estou postando. O que está acontecendo? Aqui já vai dar uma historinha. Ah não, aqui está a Era Venenosa. O que está acontecendo? Não, aqui está. Por favor, você tem que ajudar. O que está acontecendo? Eu realmente não estou interessado em um monte de flores. Eles estão pagando. Eles estão pagando. Você está chorando por ajuda. Só se mantém onde você está. A última coisa que eu preciso é você correr por mim. Pobre criança. Eu vou sair. Vou seguir, deixar ela falar sozinha, posso ver a ficha dela se eu quiser, mas não vou ver agora, vamos lá. Abre aí. Ah, o cara tá lá em cima, ó. O que é aquilo ali? Não abre. Deixa eu ver. É um vidro aquilo ali? Ah, é um vidro, tem um policial ali. Vamos falar aqui então. Ah, ah, ah. Ah! Ah, o que diabos? Eu corto a sua cabeça. Isso parece muito melhor. Ela é uma boa chance. Eu poderia assistir a Azul. Ei, o que um riot! E falando de riot, aqui é um pouco de cimilar, eu cortei a chance por você! Porra, Coringa! Vamos tirar ele daqui. Ele está tomando controle da segurança das rias. Eu tenho o generador sequência. Sem o terminal no meu ofício, não é útil. O seu terminal foi destruído. Dê-me o sequência. O que? Oh, sim. Claro. Não é útil. A metade do cimbre não vai te levar em qualquer lugar. Ficamos aqui. Uma nova arma. Arma não. Decodificador. Tem sempre um caminho fora. Sempre. Uma nova arma. Creep. 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 Tógrifico. Sei lá, que falasse a merda. Ai, a gente pode acessar... Tipo aqui. E ai, a gente... A gente faz aqui. Aqui, aqui, com outro botão. Quando ficar verde, Ele, bem verdinho, estoura o sistema. Aqui, ó. Olha aí. Aqui tem que mexer o outro até na certa. Destranca ele pra gente poder passar. Beleza. Vamos ver a atualização aqui pra onde a gente tem que ir. Bom, atualização temos esse, esse, esse. O que eu vou pegar? Vou tentar pegar aqui, ó. Está liberado. Esse aqui, ó. Obficador de poder criptógrafo. Aumenta o poder de servizador criptógrafo. Permite que... Ahn... Segurança... Aumenta o alcance dos dispositivos. Esse aqui que eu quero. Vamos ver o mapa pra onde nós temos que ir. Não diz. Provavelmente... Vamos ver aqui. Vamos chegar ali em cima pra ver o que tem. Bom, pessoal. O vídeo não tem como ficar com menos de... Não tem nada. Não tem como ficar com menos de 20 minutos. Então... Eu não sei se está muito grande pra vocês. Eu vou tentar fazer esse aqui menorzinho possível. Eu vou... Ah, dá pra subir aqui. O que é isso? O que é isso? Aqui eu acho que dá pra usar. Liberar aquela charada ali, eu acho. Aí. Ah, beleza. Tinha esquecido. Vai de Rosnay, meu filho? Chato. Vamos lá, então. Acho que tem que seguir por aqui. Provavelmente. Vai estar todo aquele bandido louco. Solto. Milha verde, vamos ver. Aqui. Está salvando. Vamos seguir, então. Tá bom a gente olhar aqui. Vai pular um cara de um lugar, eu sei. Vamos ver aqui, ver se não tem os troféus do charada. Esqueci que tem que olhar assim, senão acaba perdendo. Mas, ah, aqui, ó. Esse aqui não tinha visto, eu passei e não vi, só cego. Beleza, vamos continuar. Toma. Ah, tem que fazer isso aqui, senão nós não... Ah, vamos ver se eu consigo agora. Eu quis fazer isso por causa disso aqui. Aumentar o alcance. Não consigo. Beleza, então esquece. Vamos lá. Beleza, cheia, queie, queie, queie. Surpreita! Beleza! Beleza, beleza! Eu sempre pensava que tinha uma existência entre nós. Ahahahah! Então agora, tem que estar. Beleza! Beleza. 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 Eu te abrigo! Por que você não vai pegar uma arma e faça isso? Vamos, vamos! Pega a arma, meu filho! Ninguém pega a arma! Oh, que que é isso, cara? Que que é isso? O que que tu tá fazendo aí, menino? Cadê? Tá faltando um cara aí! Ah, droga! Ah, droga, droga, droga! Não é pra pegar! Não é pra mexer aí, megrão! Não é pra pegar, magrão! Já falei, velho! Tá... Ah, tô choqueado pra pegar desprevenido, né? Toma rasteira, rapaz! Não é pra pegar, magrão! Já falei, velho! Foi tão fácil como parece? Ah, bem, não será tão fácil tentar me encontrar! Vou botar um skin aqui... Esse carinha aqui que eu não quero saber... Tem um árvore... Aqui tem mais coisa a mais... Esse criptógrafo aqui... Criptógrafo! Trancado... Uh, estou tomando choque! Ah, não! Mas o que é que eu tenho que fazer? Vamos de novo... Pra cá não tem nada... Pra cá não tem nada... Ah, está aqui! Sabia! Já era! Vamos ver... Aí, agora sim! Sistema de classificação... Deactivado! Claro! Agora sim eu posso descer lá... Eu acho que... Vamos ver então... Que dá pra acessar ou não dá? Tem uma porta aqui que a gente... Acho que agora dá tranquilo pra entrar... Vamos ver... Porta fechada... Vamos olhar no mapa... A gente tem que ir pra lá... Tem uma porta aqui... E... E eu acho que é pra cá... Vamos seguir aqui... Vou olhar o mapa direto... Aqui será? Aqui será? Acho que sim... Tu acha? Cala a boca, meu filho! Vamos dar um x aqui... Tem uns carinha aqui... Que a gente vai ter que... Ah, droga! Droga, droga, droga! E aí... Aí... Achamos... Por onde a gente tem que ir... E aí gravou... Então é isso pessoal... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... Foi um vídeo um pouco curto... Mas é pra saber... O que vocês estão achando detonado... Se tá muito longo... O que que tá de errado... O... Como tá... E... Agradecer a vocês pelas visualizações... E por favor... Deixa um comentário aí... Ninguém tá comentando... Apenas alguns... Alguns amigos meus... Comentam no vídeo... Mas eu quero a opinião de cada um... Tá... Aí... Se você não quer usar isso como base... Veja os outros anteriores desse... Beleza? Tô gravando às quatro da manhã... Esse vídeo... Então... Tá meio pesadinho pra gravar... Mas... Tá tranquilo... E eu vou terminar agora... Porque eu vou... Ir dormir... Mas... Próximo vídeo... Se vocês quiserem... Vai ser... O tamanho normal... Que é de vinte a trinta minutos... E não esqueça de acompanhar o canal de Gameplay também... Então... Falou... Falou... Valeu... E até mais pessoal... Fui...